Meus irmãos, tudo por amor, estamos aqui em frente à Assembleia de Deus de Campos Afonso, evangelizando, ganhando almas para Jesus. Vem povo de Deus, vem nos ajudar, porque a Seara é grande. Deus conta contigo para arrancar as almas das mãos do inimigo e conduzir até a presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia.